A gente tem que fazer localizado toda a região metropolitana de Goiânia. E aqui na região noroeste, a gente verifica que a maior parte da denuncia são provenientes dessa área. O que vai acontecer aqui na região do 10º Batalhão? O que vocês vão fazer aqui? Qual a operação que é? A AMA tem feito rotineiramente uma operação junto com a Polícia Militar para o melhor controle de poluição sonora no município de Goiânia. Devido a alto risco também na abordagem, a gente tem contato com o apoio da Polícia Militar. A Polícia Militar dá segurança para as equipes da AMA e também fazendo as suas abordagens, tentando tirar os ilícitos penais das ruas, as armas, as drogas, os foragidos da justiça e assim por diante. A parceria com a Polícia Militar tem dado bons frutos, sim. A gente tem conseguido um certo controle. A função não é fechar bares irregulares. A nossa principal meta, objetivo aqui, é o controle mesmo da poluição sonora, de fazer cessar a poluição. Fazendo notificações, autuações e apreensões de equipamentos quando necessários. A gente tem fiscalizado toda a região metropolitana de Goiânia. E aqui na região noroeste, a gente verifica que a maior parte da denúncia são provenientes dessa área. Valores de multa, por exemplo, poluição sonora. Hoje a gente vai trabalhar numa área predominantemente residencial, muito embora por ali tenha estabelecimentos comerciais, principalmente bares, localizados no meio dessas residências. Pela legislação federal, o estabelecimento pode ser atuado em pelo menos 5 mil reais, caso constatado a poluição sonora. Hoje, dessa operação, a gente vai focar na autorização para a realização de sessão mecânico ou ao vivo no licenciamento ambiental. O começo do horário noturno é a partir das 10 horas. Até 10 horas da noite, que pela lei é considerado horário tiúrno, o nível de intensidade sonora a ser respeitado é de 55 decibéis para a área residencial. E após esse período, até 7 horas da manhã, é de 50 decibéis. Se a gente constatar o nível de intensidade, descomprimentar essa tabela aqui, a gente vai ter que alterar. Também a gente vai tentar explorar. 23 horas tem que encerrar a produção do som. Já expliquei para ela, quando terá 11 horas, ela vai desligar o som, o espião vai mutar em silêncio. E agora, mais cedo, ela rompou o som bem baixinho. E ela tem todo o direito de fazer a sustentação dela. Eu preciso. Preciso. Esse belinho, para ele que mede o nível de intensidade sonora. E que distância que é medido isso? A lei fala que é a partir de 2 metros da divisa do lote, do estabelecimento. E também a lei sugere que no caso de perturbação cego público, a pessoa que denuncia, que seja feita uma medição dentro da residência dela, para que a gente faça um trabalho mais amparado mesmo, legalmente. O que você senta a capital, consideraria 60 deciméis, a gente estaria acima do permitido. Você não pode funcionar em desacordo com a autorização. A autorização traz níveis permitidos para a produção de ruído. O horário de funcionamento também. Você não pode andar em desacordo com essa autorização. começar no horário estabelecido, terminar no horário estabelecido, na autorização, e só produzir som ruído no nível que estabelece a lei. Nós fazemos um ligo som muito alto, mas é baixo. Na liga aqui ninguém nunca reclamou, não. Os vizinhos nem ninguém, as pais é participar junto com nós aqui, na liga abaixo. Semana agora vai decorar tudinho aí, para não perturbar ninguém, né? Para trabalhar mais para o pessoal da alma e para a polícia, né? Eles gostam de vim cá direto, eles estão aí. Romance